É, vai ser legal. Bom dia, alunos. Hoje a aula será sobre o Pokémon. O que acharam da minha ideia? Muito legal, professor. O que é o Pokémon? Então, vamos começar. Teleporte. Ah, é. Eu posso me teleportar. Pokémon. Uau, que legal. Então, alunos. Esse aqui é um radar Pokémon. Vai ajudar a detectar Pokémons. E peguem suas Pokébolas. E o tempo já está esgotando. Então, vamos. É, legal. Vai. Vou chegar de fininho. Espera. Creeper, por acaso, você está me seguindo? Cai fora. Ah, mas é que eu não sei usar o radar. Dá para perceber mesmo. Ah, o radar diz que está por aqui. É só enfraquecer. Pogébola. Pogébola, vai. Vai lá. Vai lá. Acho que tem Pokémon por aqui. O radar está pitando. Achei. Toma. Blast Toyser. Nada aqui. Ainda nada. Por aqui também não. Por aqui muito menos. Eu sou muito azarado. Achei. Pokébola, vai. Torterra, fica. Por favor. Ei. Tá bom. Mais uma. Você pensa que Pokébola está em árvore? Ufa, ainda bem. Torterra. Hum. Hum. Bom dia. O que? Sai da fora daqui. É que tem Pokémon aqui. Por favor. Olha só. Tá pitando. Tá pitando. Por favor. Deixa eu procurar. Então. Acho que eu acho Pokémon aqui. Tá pitando. Deve ter Pokémon nesse laguinho. Vai. 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 Peguei. Pokébola vai. Mosca. Lanturn. Minhas armadilhas sempre dão certo. Mais uma vez. Slime. Dreams. Hahaha. Pokébola vai. Grondon capturado. Grondon capturado. Yeah. Foi namorar. Perdeu o lugar. Hahaha. Eu disse que minhas armadilhas não falhavam. Se ferrou. Tem. 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 Deixa o like. Tem. E aí